Oi menina, cheguei chegando com esse lindo ursinho, gente, na cestinha, olha só, olha, que gracinha, sabe como é que eu fiz? De bexiga com tecido E a minha régua, gente, as réguas estão disponíveis aí no Mercado Livre, tá? É só pesquisar lá minhas réguas de fazer tapete frufru Pesquisa lá no Mercado Livre, na barrinha de procura, só colocar réguas pra tapete frufru Vocês vão ver minhas réguinhas lá, pra fazer o tapete e pra fazer outras criatividades comigo Essa aqui é mais uma que eu usei minhas réguinhas, tá bom? Vamos lá pro passo a passo Ficou lindo, né? A gente pode colocar ursinho, pode colocar porta, sabonete pra criança, perfumizinho Dá pra você ganhar um dinheirinho, né? Vamos lá ver o passo a passo? Totalmente diferente, né? Olha que gracinha Então vamos lá? Roda a vinheta aí, fica com Deus Ativa o sininho, compartilha, inscreva no meu canal pra ver mais novidades com a Eva Meninas, olha só Aqui tá os balãozinhos, né? Então, vamos fazer Eu já enchi dois balões Tá ventando, gente? Vou deixar eles aqui escondidinho Pra não voar A cola, eu uso cola branca, normal, ó Vou encher aqui de cola branca Eu dei uma molhadinha no tecido e dei uma e tossi, tá? Só pra pegar bastante a cola Olha, eu não misturo com água porque pra ele ficar mais incorporado e mais durinho Eu não ponho água não, tá? Às vezes no sisal você pode misturar uma quantidade, meio copo de água pra onde cola, né? Mas esse aqui, como é tecido, eu vou colocar bastante cola Eu quero ele bem durinho Tá? Esse aqui é um tecido de algodão Que eu tinha feito minha parede da sala Eu encapei a parede da sala pro Natal e sobrou E eu vou aproveitar ele aqui agora com vocês, tá bom? Aí é simples, eu só vou enrolando, ó O lado direito, depois esse fiapinho aqui a gente tem que esconder Aí eu vou pegar o lado direito do meu tecido E vou passando aqui, ó Tá vendo? Ó, vou passando em volta Tá? Ó, todo em volta dele, ó Assim, tá vendo? Meu balão não é grande, ele é pequeno Depois eu vou esconder os fiapinhos Que esse tecido desfia um pouco Mas, ó, eu vou enrolar ele aqui todinha até onde que eu quero Esse tamanho aqui já tá bom, só a metade, tá? E aí eu vou vir Assim, ó Pra segurar ele agora, ó Aqui Aqui Peraí, eu vou pausar aqui Passando um carro aqui pra ele, só Então eu vou continuando, meninos, ó Aí agora eu vou pegar essa fita aqui, ó Vou vir com ela aqui, ó Deixa eu pegar aqui Põe aqui em cima, ó Bem assim E vou passando aqui pra fechar aqui, ó Esse buraco Aí eu vou aqui em cima Tem que fazer assim, você puxa Aí você vem desse lado aqui, ó Tá? Vem desse lado aqui Ó Pra fechar aqui Aí vem aqui, passa aqui, ó Passa aqui, puxa, tá, gente? Pra ela ficar esticadinha Menina, eu vou fazer o outro, ó Da mesma forma, tá? Só que esse, gente Eu já vou fazer diferente Eu só quero a metade Aí eu já vou pegando aqui E já vou fazendo assim, ó Tá? Enrola do jeito que vocês acharem mais seguro Aí aperta Puxa bastante, tá? Não esquece de puxar Aí, ó Aí eu vou enrolando Ele aqui, ó Como eu quero só a metade dele Tá? Gente, você fazer a lumináriazinha Vocês podem deixar um pouquinho aberto Não precisa fechar Como eu tô fechando, não, tá? Deixa, tipo assim Algumas falhinhas Pouquinha Pra luz também ficar melhor, né? Tá? Passar aqui também, ó Pra cá, assim Você vai ajeitando Depois vocês arrumam os fiozinhos A gente vai do jeito que vocês quiserem Porque aqui eu tô com pressa, né? Gravando pra mostrar pra vocês Ó Ajeita aqui, ó Pra mim passar aqui, ó No buraquinho aqui, ó Tá? Dessa forma A luminária vocês podem deixar Falhinhas, né? Pra a claridade entrar melhor Então, você pode fechar Basta o seu gosto, né? E vai apertando Ó Vou vir pra cá Vai apertando, tá? Só fazendo assim, ó Aí eu vou fechar aqui também, ó No branco do Fechei, ó Tá vendo? Fechei E pronto Dou uma viradinha pra cá E pronto Esse eu vou querer E vai ser do ursinho Aí vocês ajeitam Passa a mão assim, ó Tá? Que vai colando Pode deixar engenhadinho Ó Tá vendo? Ajeita aqui com a mão, ó Vai fechando aqui com a mão mesmo Beleza? Deu pra vocês pegar, né? Aí vocês vão ajeitando, ó Com cola Passa mais cola Pode pegar depois a cola com o dedo assim, ó Pra ficar melhor Né? Aonde que tá o piadinho Você pode passar mais cola Quanto mais cola Mais durinho ele vai ficando Beleza? Acho que deu pra vocês entenderem, né? Continuar aqui Beleza? Meninas Olha aí Aí agora vocês vêm com no meio Eu já tô passei aqui, ó Pra tampar algum lugarzinho Que tá mal feito, né? Ó Põe bem no meiozinho do balão Na barriguinha do balão Na barriguinha do chope E aí vai enrolando, ó E vai puxando, tá? Aí ajuda a prender, entendeu? Bem no meiozinho E passa toda a fita em volta Tá? Acho que o sol chegou Talvez não dê pra vocês verem Não tô vendo Mas deu pra entender, né? E a gente vai levar pro sol agora E ficou assim Ó, esse eu não fiz todo Porque esse aqui eu não quero todo Se for a luminária Vocês deixam que eu falei A polguinha, né? Um pedacinho assim Que dá energia, tá bom? Meninas, eu coloquei no sol, ó Na canequinha Botei um no pirizinho, ó Na cuiazinha E outro na canequinha ali Dessa forma aqui Pra secar Beleza? Meninas, ó O balão, ó Ficou desse jeitinho Ficou bem durinho, ó Tá vendo, ó? Bem durinho mesmo Aqui, ó Tá vendo, ó? Ó Ele abre, ó Tentar Eu vou tentar furar aqui Pra vocês verem, ó Ai Gente, eu furei Esse aí Os vídeos dão uma pausada Aí eu vou furar esse aqui também, ó Aí, tá vendo? Por aí Aí ele sai É, agora vocês Esse aqui eu não Não foi até Tudo, lembra? Esse aqui que eu vou fazer A basezinha do negócio Esse aqui eu vou fazer Um abajur Tá, ó Beleza? Aí vocês tiram, gente Ó, tira com cuidado Vira, né? E só tirar Vou fazer isso aqui agora Aí, meninas Ó, vocês viram? Sai e já sai, ó Tá? Que ele desprende Esse aqui é o abajurzinho Que eu vou fazer Esse aqui é a cestinha Aí eu passei uma fita Que lembra que eu falei pra vocês? Agora eu vou cortar aqui Com cuidado, ó Cortar redondinho Vou tentar ser redondinho, né? Porque Aí vocês vão cortando Tá vendo, ó? Tá? Eu vou cortar aqui Aí eu continuo aqui, ó Vai indo Tentar aí certinho Mas eu não sou muito boa nisso, não Tá, ó Pronto Tá vendo? Ficou assim Aí aqui, como soltou Eu vou pegar a cola Eu vou passar aqui de novo Deixar secar Aí ficou assim, ó Agora vamos lá Terminar nosso enfeitezinho Tá bom? Aham Meninas, agora Nós vamos fazer A espanjinha, né? Do nosso É... Cestinha Eu tô dando uma amarrada Aqui nas minhas réguas Gente, que eu já falei pra vocês Vocês encontram Essas réguas aí No Mercado Livre, tá? Réguas pra fazer Tapete frufru Régua pra tapete frufru Põe no Mercado Livre Que vocês vão lá Pode ir lá fazer o pedido, tá? Que é pra muitas ideias, gente Pros meus tapetes Você que não viu ainda Meus tapetes Essas réguas É... Vê aí o último vídeo Que eu postei, tá? Vai no meu canal aí E assiste aí meus vídeos Que essas réguas Dá pra fazer muita coisa Vamos fazer muita coisa Com elas, né, gente? Vai enrolando dessa forma Que eu tô fazendo aí, ó Dessa forma aí, tá? Vai enrolando bem enroladinho Não precisa apertar muito, não Depois a gente vai passar Uma costura Bem aí dentro, tá? Aí, gente Vocês podem fazer com barbante Pode fazer com lã Pode fazer com malha, né? Com malha também Fica muito legal também Que nem eu fiz aí O meus tapetes Aí vocês vão fazendo Dessa forma aí Que eu estou fazendo Continuando aqui Dá pra entender, né, ó Tá bom? Vai fazendo isso aí Desse jeitinho aí Aí vocês fazem aí Da cor que vocês quiserem Usa a criatividade de vocês aí Tá? Gente, é... Rapidinho O que é que eu tô gravando Aí vocês Fica, às vezes, demorando Pensa que demora Mas não demora Tá? Dessa forminha E... Vai passando Assim Gente, tá pra entender, né? Ó Assim Vai pra cá Vai pra cá Aí, agora aqui Eu já terminei, ó Tá vendo? Dessa forma Até o finalzinho Aí, o que a gente vai fazer? Da onde que Eu tô terminando aqui, ó Aí Dessa forma Vamos passar agora Uma costura Tá, gente? Você pode esconder A linha aí, ó Dessa forma Eu tô fazendo Desse jeitinho Fazendo devagarzinho, gente Pra você Ninguém ter dúvida, né? Essas linhas Minhas É barba Essas lã É resto, viu? Eu tive que fazer Um zinho Da nelas aí, ó Não são inteiras, não Tá? Mas se eu usar Um zinho Inteira Melhor ainda Ou malha Tecido O que vocês quiserem Vamos passar aí Agora A costura Passar a costura E agora No bem do meio Dá o retrocessozinho E você continua aí Vai Dessa forma aí Você vai Costurando Tá? Bem devagarzinho Tá vendo No meiozinho Aí vamos continuar Tá? Aí eu já fiz Agora vamos tirar daqui, né? Devagarzinho Vocês vão tirando Não precisa de pressa, né, gente? Tudo com calma É melhor Fazer as coisas pra vocês E você estira Né? Assim Fica Cuidadozinho Porque se puxar, gente Como ela não tá muito presa ainda Pode desfazer o trabalho, né? É isso que a gente quer A gente tem que ter muita paciência A gente vai passar agora Pro tecido Ficou assim Não pode esticar Deixa assim Depois a gente vai arrumando Né? Dessa forma Agora a gente Ó Ficou Desse jeitinho aí Tá vendo? Desse jeitinho Agora a gente vai pegar aí Um pedaço de tecido, né? Própria coisinha E vamos passar por cima Ajeita direitinho Depois vocês vão arrumando Se ficou falhada Aí vocês vão juntando, né? Dessa forma que eu tô fazendo Depois a gente Ajeita, né? Tudo com paciência Ó Essa fita minha aí Ela tem nove centímetros Tá? Ela tá meia tortinha Mas a gente vai dar um jeitinho Nela agora A gente vai costurar ela No meio Né? Pra Vamos acertar a primeira fita Pra Porque ela tá meia torta Pra não desfiar, né? Depois Ó A gente vai dobrar assim Pra dentro, né? E pra dentro Tá vendo? Meninas Dobra dessa forminha Agora, ó Pra cá Continuar o vídeo, né? Que deu um Pausou lá E eu tenho que continuar aqui agora Aí a gente dobra desse jeitinho Bem no meio No centro Tá? E vamos passar uma costura Dessa forma Eu tô usando o mesmo tecido, gente Vocês podem usar uma rendazinha Pode usar outra coisa Que vocês quiserem Uma fita, né? Aí vai dar criatividade De vocês Eu tô usando o que eu tenho aqui Que é a minha fita, né? É o Mesmo tecido Que eu quero Eu tô usando E vou continuar aqui Agora, gente Eu vou fazer outra Mais outro Pedacinho, né? Ó Enrolei do mesmo jeito Com outras cores de Da lã, né? Que vocês têm aí E vou passar também Uma costura Bem aí também, ó Uma costura Dessa forma Tá? Do mesmo jeito Mesmo processozinho Vai continuando aí Menina, agora eu peguei Outra tira de novo De nove centímetros Tá? Pra gente fazer Pra gente fazer A gente fez O Pra pendurar, né? Ai, meu Deus A fitinha é pra pendurar A cestinha Agora a gente Tá fazendo aqui, ó O babadinho Pra colocar na cestinha Porque a gente Do aro, né? Já que a gente Cortou Aí fica meio feio Agora vamos esconder, né? Aí agora eu já Costurei a fita Aí eu fiz mais O babadinho Agora Só com rosa Tá vendo? Só com esse rosa Vamos costurar Dessa forma Faz, enrola De novo, né? O tecido Que você estiver usando E passa uma Costura Costurei De um lado Aí a gente Também vai costurar Do outro lado Dos dois lados Tá vendo? Eu costurei Dos dois lados Tirei de novo, né? Você viu como tira? Ou já mostrei Vamos cortar agora Bem no meio Bem no meio Da costura Onde tá meu dedo Tá? Bem aí De onde nós vamos cortar Dessa forma Tá vendo? Com calma Com cuidado Pra não estragar O que você tá fazendo Né? Pronto Separa Deixe separado Pega a fita Que a gente acabou De fazer, né? Que eu ensinei Aí com vocês Agora a gente vai Colocar a fita Bem aí, ó Bem no meio Pega o lado Do Do que a gente fez, né? Foi fechando Porque vai ficar Escondido, né? Então Não tem problema Aí agora Gente Pega com cuidadinho Coloca aí Deixa só Depois Uma pontinha Que vocês vão deixar Ver aí, ó Aí coloca Bem juntinho Essa pontinha Nós vamos colar Na cestinha Tá? Põe bem no meio Bem no centro mesmo Ó Com calma Olha Coloca bem Com calminha Assim Por isso que eu fiz Cortei no meio Sabe? Porque a gente já tava Vai usar as duas Partezinha Na fita Que é a medida Do aro Você mede o aro, né? E eu vou continuar Aqui Ó Já fiz Já preguei Esse Preguei os dois Na fita, né? Passei Aí a gente Espaça Depois Arruma Uma fitinha Ou uma rendinha E depois Você passa Por cima E de novo Pra tampar Isso aí Tá vendo? Aí esse aqui Sobrou Você ainda pode Fazer um Popozinho Pra enfeitar Também Se vocês quiserem Depois Enfeitar, né? Vai dar criatividade Tá bom? Dessa forma aí, ó Agora vamos lá Colar Meninas, aqui, ó Já colei Ele, tá vendo? Colei com cola quente Eu passei uma fitinha Aqui onde eu falei Pra vocês, ó Tá? Eu colei ele aqui, ó Com a cola quente O arozinho Vou te mostrar Aqui pra vocês Aí, ó Ficou colado Bem no meiozinho, ó Colei Gente, aqui por dentro Se vocês quiserem Colocar depois Um setinho Pra ficar mais bonitinho Colar Colocar um setinho Colar com cola quente Pra tapar o fundo Aí vocês fazem, né? Aí usa a criatividade De vocês, ó Aí dá pra colocar Vou colocar meu ursinho Aí ficou assim Coladozinho Tudo com cola quente Ó, tá vendo? Aqui, aqui E tá aí Mais um resultado Da EFA Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Tá? Dá pra ganhar um dinheirinho Muito aí, gente Faz aí pra vocês Vender Né? Principalmente Pra crianças, né? Bebês Pra enfeitar o quarto Tá bom? Obrigada Compartilhe meu canal Inscreva no canal também Muito obrigada Pra quem não me conhece Tá aí confiando no meu trabalho Logo, logo Estamos de volta Com mais uma novidade minha Fui Beijo And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways To my shadow Towards the sun rays And on and on We'll go Tchau Amém.